Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Dead Run, então bora pro vídeo! Beleza, a gente começou a primeira partida e nós estamos no Isla Louca! E vamos ver, ok, não sei o que ativa na primeira partida, ótimo, perfeito! Ok gente, agora a gente já começou ativando os tubarão aqui, ótimo! Obrigado menininha, valeu! Ela tá ativando a impressão minha gente. Não, ela não ativou esse aqui, glória a Deus! Ó gente, eu tenho uma tática pra passar isso aqui ó, você sempre fica aqui ó, porque você nunca vai ser atingido, entendeu? Cuidado ó, beleza, passei, viu? Tente não encostar na fumaça roxa. Vamos ver se eu vou conseguir. Alguém explodiu, caiu dolorosamente, morreu, foi esmagar. Pelo pão! Vai, 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 vai! Uhul, gente, sempre dá tempo, eu não entendo o que acontece. Que tipo, sempre dá tempo de passar aqui. É sério, eu nunca entendo, mas beleza, né? Ai gente, é sério, eu nunca consigo entender essa fase. Ela é louca. Tá, garota ativa, pelo amor de Deus, o garoto te ama. Ok, ativa, glória a Deus. Ah, ninguém morreu. Ninguém morreu. Ok, gente, isso aqui eu já sei a tática. Espera aqui ó, espera o negócio. Que ele já vai. Aí você só vai indo ó. Vai indo junto com o negócio, gente. Espera ele ficar transparente e passa. Ótimo. Vou nem pegar aquela moeda, gente. Porque eu só quero passar e matar ela, né? Mas a gente também precisa de dinheiro, sabe? Então. Opa! Consegui, gente. Vamos ver. Consegui enganar a mocha, né? Porque eu sou difícil de ser enganada, gente. Ótimo, enganamos ela novamente. Vamos lá. Aqui é o ventilador. Aqui dá medo, gente, passar. Porque se esse negócio for... E ativar... Já é, a gente tá voando. E assim, gente. Vou tentar passar pra lá, ó. Porque ela tá ali. Ela tá. Mas se eu passar bem rapidão, será que ela ativa? A garota fez o que eu ia fazer, gente. Mas viu que ela ficou pra lá, ó. Então, se ela ficar, ela vai ficar pra mim e não vai morrer. Olha. Que ótimo. Beleza, gente. Sem essa ainda. Ó, ela não vai ativar essa. Beleza. Gente, eu gosto dessa fase. Porque ela é bem facinho, sabe? De passar. Aí você só vai assim. Mas beleza, né? Vamos lá. Pular. Pular. Ótimo. Conseguimos. Ok. Vamos lá, então. Será que eu vou pegar esse aqui, gente? Não sei porque é mais... Ok. Quase que a gente morre, né? Ok, gente. Falta um mais... A gente vai ganhar. Nós vamos ganhar. Ótimo. Vai, 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 vai. Pega. Passa. Pega o diamante. Vem aqui. E corre atrás da garota. Que quis matar a gente. Quis matar. E quase matou todo mundo. Tchuu, tchá, tchá. Não tem escapatória. E eu matei. Aê, gente. Conseguiu. Conseguiu. Mas então, gente. Vamos lá pra próxima partida. E hoje começou. A gente tá no Jurassic Vulcano, né? E vamos ver. Prepararam a pontaria, gente? Que ativa. E opa. Já matamos aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos ver. Porque assim, né? A gente conseguiu matar já duas pessoas. E vamos ver, né? O que vai acontecer aqui. Beleza. Garota. Vai, garotinha. Passa. Não vou cair nessa. Ó. Enfim, a gente vai tirar até a mão do mouse. Tirar até a mão do mouse. Ó. Sei que o povo, ó. Vai, vai. Vai, gente. Passa, seus medrões. Eles não vão passar. Ah, gente. Não devia ter ativado. Ok, ó. Gente, a mão tá chegando. Vocês vão ficar enrolando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, gente. Qualquer dia que eu tô aqui. É mentira. O povo não cai nessa, né? Ok. Já na segunda partida, gente. Já tô ativando. Ó. Tirei a mão do mouse. Porque eu sei que o povo vai querer me enganar. Se alguém passar, eu já ativo. Já, ó. Ó, gente. Vão colocar. Mas vai cair tudo na lava, né? O urbano de jumento. Tirei o pão, né? Olha lá, ó. Caiu tudo na lava, gente. Olha lá o diamante, ó. Ó, mas os diamantes estão onde eles deveriam estar, né? Porque o diamante fica na lava. E, gente, a mão tá chegando. Ninguém vai, não? Ninguém vai? É sério mesmo? Serião que ninguém vai, gente. A mão tá chegando. Olha lá, a mão. Eu não sou burra, não. Ótimo. Adeus. Ok. Vai, gente. Olha lá, ó. Vou ganhar. Eu vou ganhar. Vai, migo. Vai, migo. Vai, migo. Que tu vai morrer. Só tem você. Só tem você. E eu sei que eu vou perder, mas calma. Não, não. Eu não vou perder. Então eu falei que eu vou perder nessa, ó. Porque eu sei que ele vai querer, ó. 3, 2, 1. Vai. Tira. Não. Aff. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Querido. Ganhei. Mas, então, gente. Vamos lá pra nossa partida. E, bom, gente. Começou aqui a partida. A gente tá no Saffet Fire. Gente, sei lá como que fala isso. E, beleza, né, gente. Vamos ver quem que vai ativar. Não sou eu. Meu Deus. Gente. Um Demongorgon. Gente. Corre. Por causa que tem um Demongorgon aqui, gente. Pra quem não sabe o que é Demongorgon, é de uma série que tem na Netflix. Que é Stranger Things, gente. Vamos demais dessa série. E, se você não assistiu, a gente vai lá assistir. Super recomendo pra vocês. É super legal. E, né, assim. Quem nunca ouviu falar em Eleven? A dos poderes, gente. Então. Stranger Things. É, eu vou ser... Misericórdia. Jesus amado. Mas, enfim, né, gente. É super legal. Eu já assisti a terceira temporada, gente. Eu já assisti todos os episódios da terceira temporada. E... Vão assistindo. Deixem nos comentários também se vocês já assistiram. Ou ainda não. Ok. Conseguimos. Vamos esperar aqui. Já vou passar. Porque eu sou dessas. Sou radical, gente. Sou... Sou uma garota radical. Que já passa assim, ó. Legal? Flash. Olha que bom que eu não fui. Sabe aquele ativado. Eu sou muito ninja aquelas, né, metida. Tira o pão. Ó, gente. Já vou pegar aqui a moeda. É por causa... Misericórdia. Ok, gente. Que bom que não... Eu acho que ele achou... Eu acho que ele achou tudo o pão. Que ele ia pegar pra eu morrer. Ó, gente. Aqui. Eu jurei que eu sempre achei que essa fase ativava alguma coisa, gente. Mas não ativa. Tipo. Fiquei impressionada, né? Quando eu descobri isso. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Ok. Vamos lá. Que a pessoa aí aqui tá conseguindo, gente. Ó. Tô conseguindo. Ótimo. Ele já ativou. Esse garoto quer morrer, né? Pois é. Acho que ele quer morrer. Porque, né? Não é possível. Tá. Passando. E ó. Peguei aqui a moeda. A gente aqui não ativa nada. Não. Aqui só tem esses carrinhos aqui que eu vou passar. Eu vou... Vou ganhar. Por causa que nem a vida... Vida que segue. Então, vamos lá. E bora ir lá, garotinha. Vamos lá. Vai, garota. Ah, gente. Eu queria muito matar ele. Mas provavelmente a garota vai matar. Porque ela tá na minha frente. Ok. Ou não, né? Vamos ver quem que vai matar ele primeiro. Daí, voa! Deu, gente. Conseguimos. E vamos ver quem que vai ganhar. Enfim. Tanto faz quem ganhou, gente. O que importa é que eu consegui não morrer, né? E vai lá pra próxima partida. E bom, gente. Como eu sou aqui a partida, a gente tá no Prisionade Sky Ruins. Ruínas, né? Ruínas. Acho que é isso que fala. E vamos ver. Sou eu que ativo, gente? Não é que sou eu que ativo. Olha que maravilha! Gente, eu vou fingir que eu tô... Aí o povo vai tentar passar. E eu vou ativar e vai todo mundo morrer. Olha que maravilha! Na verdade, quase ninguém morreu, né? Mas aqui. Aqui ninguém me engana. A gente faz essa fase. Ninguém nunca me engana. Olha, jogaram diamante, gente. Vou até tirar a mão do mouse. Porque quando alguém estiver realmente indo, a gente ativa. Que cidade esperta, né, garotinha? Pois é. Pena que não deu certo. Já sei. Vamos dar uma dancinha aqui, ó. Tá, gente. Vou fingir que eu me escondi aqui, ó. Só pro povo não ver. Porque eu sei que o povo presta atenção bastante nisso também, né? Ok. Vamos ver aqui no 1. E agora no 2. Ótimo! Precisa que eu matou alguém? Acho que sim, né? Ó, gente. O meu foco agora é esse garotinho. Que no caso eu não consegui matar. Mas, relaxa, gente. Que na última fase o povo vai morrer. Eu tenho certeza. Aqui o povo já vai morrer mesmo. Porque eu sou uma ótima pessoa. Ó. Alguém aqui tá dizendo que morreu. Ok. Vamos esperar. Batei. Ok. Boa! Finalmente me livrei dele. Ótimo. Perfeito. Gente, quando o povo é muito bom. Tipo, que eles já vão na frente. O meu foco primeiro é eles. Os outros que fiquem lá pra trás. Porque daí eu já ativo. A pessoa já morre. Entendeu? A pessoa não consegue. Porque a pessoa é boa. Ok. Vamos ver. Só tem essas duas pessoinhas. Eu sei. É só tem essas duas pessoinhas, gente. Ok. Vamos ver se eles vão conseguir. Garoto. Garoto, não. Não tente nem fazer isso, garoto. Não. Garoto, não. Eu não vou ativar. Você sabe. Vou até soltar minha mão no mouse. Ok. Adiós. Não. Como assim ele não morreu? Estou surpresa. Medida. Droga. Ativei já. Calma. Ó, agora aqui ninguém vai passar. Agora esses dois garotinhos vão morrer. Quero só ver. Vai. Passa. Nossa, a gente já tinha ativado. Eu já tinha ativado. E eles não passaram. Ah, jogaram. Acho que eu sou cega. Eu não sou cega, queridos. É apenas o que vocês pensam. Beleza. Se vocês preferem ficar aí, a mão já está chegando mesmo. Mais uma vitória da Pietra. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ative você nem para vocês não perderem nenhum vídeo. E... Fua!